Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei, vamos fazer um trato aqui galera, aqui um trato ó Esse vídeo bater 15 mil likes, sei que vocês vão bater 20 mil likes nos últimos vídeos mano Eu vou fazer um especial de meia hora de Boruto de novo pra vocês, porque vocês gostaram muito do último vídeo Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei e mostrar que a gente tem força e mano, bater 15 mil likes aí no vídeo Demorou galera? Então mano, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade Demorou galera? Então a gente me segue lá no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat também Vê o primeiro vídeo de hoje, que foi o Who's Our Family do Mitsuki, velho Então aí daqui uma hora temos outro vídeo, demorou galera? Então fiquem ligados aqui no canal, demorou? Tenho um vídeo com o vídeo, valeu, falou e tchau A gente já tá pronto pra ir pra canto, a gente tem que logo achar meu pai lá Sim, sim, eu tô legal aqui já pra ir pra canto Ah, eu também acho que tô, mas acho que essas bicicletas, esse monociclo não vai ser, não vai muito longe não, viu? Sim, mas a gente vai até o aeroporto, daí a gente vai pra lá Filho, filho, filho Quem é que é ela? Ai, tá chovendo Mãe? Oi filho Quanto tempo, meu Deus, mas que saudade de você, me deu um abraço Que saudade, filho, e tal É a Serena? É, Alan, é a minha mãe Aonde você tava esse tempo todo que você ficou longe de mim? Filho, eu tava em busca do seu filho, do seu irmão Ai, não fala dele não, eu tenho muita saudade dele, eu nem conheço Peraí, o Ash tinha dois, filho? É, mas o meu tio, ele meio que sumiu com o outro e ninguém sabe onde ele tá Ah, ô filho O que? Eu tenho uma notícia pra você Ai, meu Deus, é, não sei se é ruim, certeza É, não sei se é ruim Eu achei seu irmão Quê? Eu achei seu irmão Aonde você achou ele? Ah, filho, isso não interessa, é uma história muito complicada e a gente não tem tempo agora Tá, mas cadê ele? Ele tá ali, certeza Não, filho, ele ainda vai vir pra cá, filho, mas ele ainda não tá aqui E eu não sei se é uma boa ideia, por causa do Mewtwo Ai, ela vem aqui, ela, ela vem aqui O que, o que? Ela não sabe, ela não sabe do Mewtwo ainda Ela não sabe que a gente derrotou ele Mãe, a gente derrotou o Mewtwo de uma vez por todas Como assim? A gente derrotou Não, 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 ainda é perigoso, ele vai voltar, ele vai voltar Não, mãe, da última vez ele voltou, mas agora a gente realmente derrotou ele Uhum A gente prendeu ele em outra dimensão Eu não sei se eu posso acreditar nisso, eu não posso arriscar em perder ele de novo Não, mãe, não, mãe, ó, seguinte Eu e o Alan, a gente meio que recebeu os poderes de arceus A gente conseguiu... É, a gente tava com poderes de arceus, eu consegui me teleportar Eu conseguia soltar raio, o Alan conseguia voar Ela não vai acreditar nisso Uhum Ela vai acreditar nisso Você tá usando alguma coisa, filho? Não, mãe, mas é verdade, pergunta pro Alan É verdade, mas duvido ela vai acreditar nisso Ai, mãe, se você acreditar ou não, não interessa, mas é verdade Eu conseguia levitar, a gente conseguia fazer muita coisa Eu e o Alan foi pra dimensão do arceus, a gente fez muita coisa esse tempo todo Ah, tá E aí... Dimensão do arceus Você não acredita em a gente? Ela não tá acreditando em nós Ah, eu acredito sim Não, você não tá acreditando em a gente Olha a cara dela Ai, por que você acha que é impossível isso? Mas eu não falei nada, ué Ela tá desconfiando, não tá não, Alan? Tá mesmo, olha ali a cara dela desconfiada Eu não tô gostando disso Ah, meu Deus Mas tá, daí a gente foi pra uma outra dimensão que o arceus falou pra gente Aonde a gente conseguiria prender o Mewtwo E a gente prendeu o Mewtwo lá, mãe Você tem certeza disso? Sim, a gente quebrou o portal A gente prendeu ele lá e... Acabou agora, o Mewtwo não existe mais Ai, eu não sei se eu posso confiar nisso Eu não posso arriscar em perder o seu irmão de novo Mãe, sou eu, eu sou seu filho Por que que eu ia te enganar nesse rito? É, Sirena Eu sei, mas é que o Mewtwo é muito forte Mãe, a gente tava mais forte que a gente conseguiu derrotar de uma vez por todas Tá, tudo bem, filho Eu acredito em você Você vai trazer o meu irmão pra cá, então? Hum, vou Você promete? Sim, mas não agora Ah, ah, ah Por que não agora? Ai, filha É porque é muito complicado, sabe? Alan, meu irmão é tão legal Ele tem um dentinho assim separado Ele é muito legal Eu quero ver ele Quero brincar com ele Mas você vai trazer ele sim, mãe Eu quero ele amanhã aqui já Amanhã não Como é que você bateu? Nossa Por que? Não, não Amanhã é muito, muito perto Você tá desconfiando de alguma coisa Mas você tá escondendo Lógico que não, filho Eu certeza que ela não tá acreditando na gente Ela não tá acreditando na gente Ah, eu acredito em vocês Ai, tá Vamos ver se ela vai estar nesse Eu vou falar pra ela agora Alan E se eu te falar que eu encontrei o papai? Que? É O papai tá vivo, mãe É verdade Seu pai tá vivo? Sim, ele tá vivo, mãe Naquela dimensão que a gente prendeu o Arceus Ele tava lá o corpo dele Só que Depois que a gente derrotou o Miltiulio Veio pra esse mundo A gente só não sabe onde que ele tá agora Você não tá acreditando nisso ainda, né? Não, eu acredito em você, filho Não, você não tá acreditando, mãe Eu tô vendo na sua cara Eu acredito em você Mas é muita coisa pra minha cabeça Mas é que, tipo assim O Miltiulio usou o corpo do papai Você sabe disso, né? Sei Então o papai, ele Não se lembra de nada, mãe Nem de você Nem de mim Nem do meu irmão De nada Ele perdeu a memória? E minha mãe também Eu encontrei minha mãe lá também E ela não lembra de nada também Nem a mãe dele Nem o meu pai Ela lembra de nada Então a gente meio que tem que achar ele Porque ele tá andando pelo mundo Sem rumo A gente precisa achar o seu pai E urgente Sabe de uma coisa também, mãe? O quê? Vem aqui ver Será que ela vai acreditar? Ela vai acreditar agora Ela vai acreditar nisso agora O quê? Vem aqui em cima Vem aqui em cima Nossa, filha O que você fez com a sua casa? Meu Deus Eu não posso sair de casa Nem Não foi ele Digamos que não fui eu Digamos que O meu tio Meio que dominou O corpo do papai Ficou aqui alguns dias E meio que Estragou a casa inteira Ai, meu Deus E eu Ai, você não tá acreditando nisso ainda Tá, mas vem aqui, ó De novo Ela não tá acreditando Depois que a gente saiu daquela dimensão A Bonnie ficou assim Bonnie? Olha a cabeça Ela fica meio que girando a cabeça Ela não Para de olhar Ela não já fazia isso Ela meio que Perdeu tudo as coisas Dela na outra dimensão, mãe Por que ela tá sem roupa? Porque ela perdeu tudo na outra dimensão Ela não tinha os poderes de arceus Então ela meio que perdeu Tudo que tinha com ela Na outra dimensão Ai, meu Deus E pra gente tirar ela de lá? Ai, ela tá aqui já Eu acho que Ela vai demorar um pouco Pra acordar, mãe Ai, meu Deus Tá, agora você acredita Que a gente tá na outra dimensão? Eu acredito, filho Acredita, né? Acredito Ou eu vou ter que te mostrar O portal Que a gente prendeu o Mewtwo Cadê? Você realmente quer ver o portal? Quero Eu preciso Ai, vamos mostrar pra ela Vamos mostrar pra ela Vamos Ai, meu Deus do céu Então, mãe É aqui o portal Que o Mewtwo tá preso É aqui mesmo Ai Será que ele tá falando? Será que ele fala ainda com a gente? Não sei Mewtwo Mewtwo Ai, que sono Oi, oi Oi Vocês estão aí? Ai, meu Deus Você tá ouvindo ele, mãe? Eu tô, infelizmente É, mas agora Você acredita na gente Que a gente prendeu ele Na outra dimensão Que ele não consegue voltar mais? Acredito, filho Ah Olá, Serena Tudo bom? Ah Você acha que eu tô bem? Você acabou com a minha vida Me desculpe Mas eu não tava pensando direito Quando eu fiz aquelas coisas Ah, tá Tá Não se engana com ele, hein Não se engana Ele não é do bem Tá, tudo bem Mewtwo Ela achou o meu irmãozinho Agora você não tem mais nada na sua manga Ah, que bom que você achou Ah, que legal Você tá feliz por isso? Estou, sim Estou torcendo por vocês E você Será que você vai conseguir achar seu pai? Ah, eu vou encontrar ele Você vai mesmo Estou eliminado nojo Você conseguiria devolver a memória do meu pai? Ah, eu não posso mais Pois estou preso em outra dimensão Só consigo falar com quem fica aqui perto Eu, o máximo Tá, vamos embora Antes que ele faça a cabeça de alguém É, vamos Ai, meu Deus do céu Mas eu percebi uma coisa diferente, Alan O quê? Ele fica torcendo pra gente Ele tá muito diferente Ele tá muito É falso Ele é falso Não acredita nele É falso Mas ele Será que Não acredita nele Que foda Eu não vou acreditar Mas, sei lá Não sei, mãe Eu não sei Mas tá Ele falou que tá torcendo pela gente Ele não tá Isso foi irônico, filho Será que não? Ah, ele tá querendo enganar a gente Certeza Ai, tá Agora essa igreja que a gente Que o Mewtwo tá preso Eu acredito Agora você pode trazer o meu irmãozinho Pra eu ver ele? Posso Tá Quantos dias você consegue trazer ele? Ah, filho Não é assim E agora, né? Por que não? Ele tá muito longe daqui Onde que ele tá? Ah, não Ah, filho Mãe, você tá muito esquisita Você não quer me contar isso Ah, não Ela 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 tá desconfiando de alguma coisa Aí eu vou embora daqui É Ela tá conhecendo de alguma coisa Não, eu não tô desconfiando, filho Mas é porque eu não quero dar essa notícia pra você Que notícia? Seu filho tá Meu filho Seu irmão Ele tá no hospital O quê? O quê? Como assim? Como assim? Ele tá no hospital Mas o que aconteceu? Filho Vamos pra casa Que a mamãe te conta tudo Ai, meu Deus Eu não tô acreditando nisso Não, 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 não Calma, calma Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Relaxa Não, não, não Vamos pra casa logo Meu Deus Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso